Olá! Música Estamos chegando aqui agora no Shopping Freganet que está eu e o Pinguim aqui Chegando em São Paulo, participando do Drone Show Música 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 Não tem jeito, hein? Não tem jeito de fugir disso. Espera assim, o Dick encontrou? Não, não. Ele já viu? Ah, ele está entrando com a pavada. Vamos ver. Olha, temos um nível espacial. Daí, temos um gimbal aqui. 70 graus, cima e baixo. Um ambiente com o pavada. É um ambiente de água. Um ambiente com o pavada. Era uma associação de problemas. e aí, eles falaram que, principalmente, Acesse o nosso site. 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 Acesse o nosso site.